O nosso lugar com muitas árvores está muito longe pra ir lá. Vamos aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Dá pra refinar aqui? Pronto. Mas vou fazer a mais pra fazer um baú. Olha, eu tô quase full tudo, hein? Gastar esse último aí. Beleza, pra onde eu vou explorar agora? Pra cá, né? Eu vou dar uma olhadinha ali pra ver se tem alguma coisa. Né não? Vai que o time. Deixa essas frutinhas estragarem. Mano, eu só queria achar o oásis. O oásis, não custa. Mano, eu só queria achar o oásis. Mano, eu só queria achar o oásis. Ai meu Deus, fui tão tensa nesse jogo que nem consigo falar direito. Tem dia 7, não sei se eu vou conseguir sobreviver muito tempo. Não tem nada, achei que ia ter alguma coisa nessa porra aqui. Vamos lá. 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 Ai, caralho, eu comi gelo e tô na água. Vou ficar com frio. Porra. Vamos lá. Onde foi que eu botei fogo aí? Meu, agora que eu não vou rachar. Acho que foi mais para baixo. Nossa, foi bem mais para baixo. Agora na hora que eu chegar lá, vai ter que ficar de dia. Todas as pedras. Foi, meu. Hum, friky. Tchau. 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 Tchau.